Olá, eu sou a Karina Alzeda e eu vim dizer a vocês que eu preparei um lindo kit de viagem e ele é composto de três peças. Um é o descanso de pescoço, a outra é a máscara de descanso e a terceira peça é esse lindo porta-novas. E eu separei esses vídeos em três partes, então agora nós vamos aprender a fazer a primeira peça e esse lindo porta-novas. Agora, depois disso aqui, só vai ficar faltando você arrumar a sua passada. Vamos nessa! A primeira coisa que você vai fazer é o download do molde. O link tá na descrição do vídeo. Então, são três folhos de molde. E você vai imprimir em tamanho real. Aqui tem um guia de conferência de medida. Então, tem um quadradinho. Você vai medir com uma régua se esse quadradinho tem 3 por 3 centímetros. Se estiver com 3 por 3 centímetros, a sua impressão está correta. Então, tá aqui, você vai recortar os três moldes no risco, tá bom? Então, recortando eles no risco, vamos ver o que é que precisamos de material pra fazer o nosso porta-novas. A primeira parte, essa partezinha aqui da frente, que é o bolso da frente, você vai recortar. Uma vez no tecido, uma vez no tecido de forro e uma vez na entretela. Essa entretela é opcional. Por que que eu tô colocando essa entretela aqui? Eu tô colocando porque o meu tecido é de poazinho. E esse poazinho, ele pode interferir ou aparecer no meu tecido da frente. Então, por isso, e só por isso, é que eu estou usando a entretela. Que entretela que eu estou usando aqui pra fazer essa peça? A entretela de colarinho, tá bom? Então, é a entretela termocolante de colarinho de camisa. Então, essa parte é isso aqui. Tá tudo descrito aqui no molde. O que é que você tem que cortar? Pra essa parte desse primeiro bolsinho, você vai recortar um zíper. O zíper que eu tô usando pra fazer essa peça é o zíper fino. Se você for usar um zíper do largo, você vai ter que ajustar o seu molde, tá bom? Porque aqui, as medidas que eu estou dando, ele vai encaixar com o zíper fino. E aí, o zíper, ele tem a medida daqui. Eu coloquei 17 centímetros, mas ele tem a medida exata aqui do bolso, tá bom? Então, essa primeira parte é isso, que vamos precisar. Para o segundo bolso, você vai precisar apenas, ó, esse segundo bolso. Você vai recortar apenas uma vez no tecido e uma vez no forro. A mesma coisa se você desejar colocar entretela. Se esse forro for interferir aqui, coloque entretela que tá tudo certo, tá bom? Mas aqui, ó, não tem necessidade, é opcional, tá certo? Para essa parte aqui, nós vamos também cortar o zíper. Esse zíper, ele tem 22 centímetros, tá bom? Então, ele vai ficar aqui. Ele tem a mesma medida dessa partezinha aqui. É só isso. E a terceira parte, que é a parte do corpo, que é a parte que fica no fundo do nosso porta-dola. Você vai cortar uma vez no tecido, uma vez na manta e uma vez no forro. Só isso. Essa manta que eu tô usando aqui é uma manta fina, porque isso aqui vai tá no meu corpo. Então, eu peguei uma manta R1 de 100. Não tem necessidade de ser uma coisa grossa, estruturada. Pode ser até um acrilor, tá certo? Eu tô fazendo o porta-dola com tecido 100% algodão, porque é uma escolha minha. Mas você pode usar o tecido que você desejar, o material que você desejar e tiver costume. Então, é só isso aqui de material em tecido que vamos precisar pra essa peça. Aqui também você vai encontrar as medidas. Por exemplo, você vai encontrar aqui elástico largo, 65 centímetros, ou fita cadarço. Que é também chamada, a fita cadarço, de alça de nylon, que é isso aqui. Essa aqui é a parte que vai sustentar o porta-dola, tá? Então, isso aqui é uma fita de nylon ou fita cadarço. Você vai usar o que você desejar. Se você não tiver acesso a esse material, você pode usar, fazer isso aqui em tecido, tá? Ou você pode usar, ó, um elástico largo, vai ficar também a seu critério. Eu não tinha elástico rosinha, tinha só o elástico preto, mas isso vai ficar a seu critério, tá bom? Para o fechamento. O fechamento, nós vamos usar essa pecinha aqui. E essa pecinha aqui, ela tem o nome de fivela de engate. Ou fivela de encaixe, tá? Encaixe plástico. Isso aqui, todo esse material aqui que você tá vendo, a fita de nylon e esse engate, fivela de encaixe plástico, ou engate rápido, você vai encontrar isso aqui em lojas que vendam material pra bolsa. Então, chega em qualquer loja que vendam material pra bolsa, ou no armarinho, e você provavelmente vai encontrar. Então, os nomes podem ser diferenciados e tudo. Você procura aí na nossa cidade ou na internet, tá bom? Então, aqui também nós temos a fivela, ó, de engate rápido. Essa aqui eu não comprei aqui no Brasil, porque na minha cidade aqui eu não achei, não dava tempo de comprar na internet. Mas isso é muito comum de achar. Isso aqui, eu conheço ele por... Cadê o nome? Falou o tempo. Sim, por passador ou terminal. Mas isso aí, cada lugar tem um nomezinho. Então, são essas as peças que nós vamos precisar pra poder fazer. Os dois cursores do zíper e viés. O viés que eu estou usando é um viés largo comum. Esse meu viés, ele tem menos de 2,5 centímetros. Ó, é menos de 2,5, tá? É um viés comum, um viés largo comum. Mas você pode estar fazendo seu viés de tecido. Lembrando que tem partes arredondadas aqui na peça. Então, o seu viés vai ter que ser um viés cortado no ângulo de 45 e você corta ele na medida que você achar melhor pra você costurar. Pode ser 4,5 ou 4 centímetros. Vai ficar ao seu critério. Bom, vamos agora montar tudo isso aqui pra gente começar o nosso porta dólar. Vamos pra máquina. Vamos começar pelo bolsinho da frente, que é essa partezinha aqui menor do nosso porta dólar. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Colocar aqui o tecido. Colocar o zíper com essa partezinha aqui, que passa o cursinho voltada pra baixo. Pegar o forro espelhado, ó, com o tecido. E sobrepor fazendo um sanduíche. O que você vai fazer? Deixar bem retinho aqui. E vai passar uma costura reta pra prender o zíper. Essa costura reta aqui, você pode usar o pé de zíper. Ou você pode fazer como eu faço, chegando a minha agulha pra minha esquerda, tá certo? Então, eu vou vir aqui, posicionar o meu pé de máquina e chegar a minha agulha pra esquerda. Com o pé de máquina bem encostadinho aqui no zíper, aí você vai passar essa costura reta. Dessa forma, você vai prender essa parte aqui, ó. E o zíper. Aí, agora, você vai virar. Ajustar esse tecido de baixo aqui, ó. Deixando esse tecido aqui embaixo bem retinho. Ajustar aqui. E vai trazer a sua agulha pro ponto inicial, que é pro meio da máquina, né? E vai rebater a costura. Feito isso, ó. Essa partezinha tá pronta. Eu vou dar uma costurinha reta aqui embaixo, bem na pontinha. Uma costurinha de segurança. Ó, eu bati uma costurinha bem aqui na pontinha pra prender o tecido ao forro. Por quê? Porque eu vou dobrar isso aqui ao meio. E vou fazer um pique pra marcar esse centro aqui embaixo. Então, depois que a gente fez esse piquezinho, a gente vai levar pra colocar o cursor. Coloquei o cursor. E uma coisa importante sobre colocar esse cursor. Eu vou virar assim pra vocês verem, porque o pontador vai estar nessa posição. Então, o cursor eu coloquei dessa partezinha pra cá. Veja que ele vai ficar assim. Por quê? Porque ele vai estar em contato, ó, com o meu corpo. Então, pra mim, é mais fácil abrir por esse lado aqui, tá certo? Veja que o tecido tá voltado pra vocês. Então, ele tá na minha esquerda. Então, colocar o cursor nessa posição aqui é a posição correta. Porque ele vai ficar no seu corpo. Só que isso aqui vai ficar a seu critério. Tá bom? Agora, depois que você colocou o cursor, você vai pegar o viés. E vamos colocar dois viés. Um aqui e outro aqui. O pedacinho do viés que nós vamos usar pra essa parte é daqui de baixo até o finalzinho do zíper. Então, você vai medir o quê? São 11 centímetros de viés. 10,5, 11 centímetros. Mas daqui da altura, dessa parte de baixo até aqui. E aí, eu vou colocar ele da seguinte maneira. Eu vou prender ele aqui no fundo. Você pode... Ó, Karina, eu posso dobrar ele assim. Encaixar ele aqui, ó. Dessa forma. E passar a costura. Pode, nada impede, tá? Eu vou colocar ele assim. Passando aqui atrás na linha reta de meio centímetro do viés. E aí, eu corto. E venho aqui também na outra parte de baixo. E passo o outro pedaço. Aqui a gente colocou o viés. Você vai virar, ó. Aqui. Nós vamos virar. E já pode vir aqui, ó. E rebater essa costurinha... Do viés aqui na parte reta. Vamos rebater a costura. Então, depois que a gente rebater essa costurinha aqui, a gente reserva essa parte. Você vai pegar agora a outra parte do bolso. Que é esse molde aqui, que a gente cortou uma vez no tecido, uma vez no forro. Então, você vai pegar e colocar assim, olha. A estampa tá pra cima e a estampa do forro está pra baixo. Então, você vai unir os dois colocando um em cima do outro e vai passar uma costura retinha aqui na ponta de segurança e outra costura de segurança aqui, tá? É só pra prender isso aqui, pra não ficar solto. E aí, nós vamos dobrar aqui ao meio e vamos vir e dar um pique, tá bom? Então, pra marcar o centro. Depois que você marcou o centro, você vai pegar essa parte aqui e vamos colocar dessa forma aqui. E vamos prender essa partezinha aqui, ó. Que demos o pique assim. No centro, pra poder centralizar essa peça aqui. Depois que você centralizou bem essa peça, você vai vir agora aqui em cima, nessa parte do zíper. E vai prender esse zíper aqui com a costurinha de segurança. Também bem rente, tá? A borda do seu tecido. Então, depois que você prendeu isso aqui em cima, você vai pegar o viés e vai dobrar o seu viés aqui, olha. Ao meio, assim, dessa forma. Porque o viés pronto, ele tem uma gominha. Então, quando a gente dobra ele assim, ele já fica marcado. E você vai cortar ele no tamanho aqui da peça. E vamos vir aqui, ó, posicionar ele assim e passar uma costura reta, prendendo o viés a essa parte aqui do bolso. Vou tirar aqui porque tinha um pedaço do outro viés. Então, a gente vai vir aqui, ó. Posicionar assim, dessa forma, e passar uma costurinha pra poder prender esse viés aqui. Eu passei o meu cursor pra aqui pra trás, pra poder continuar a costura do viés. Então, aqui está, a gente prendeu essas duas partes aqui, ó. Essa aqui tá solta. Prendemos isso aqui no viés, tá certo? Agora, você vai pegar o zíper maior, que é o zíper da parte de cima. Vai posicionar esse viés aqui, ó, dessa forma. Eu vou marcar aqui com a caneta, pra vocês terem noção que ele fica mais ou menos... Ele fica um meio centímetro aqui, você vai encaixar. Se você quiser, você pode até riscar o seu zíper, fazer uma lista aqui de meio centímetro pra poder posicionar o viés em cima, mas não tem nem necessidade. Você pode ir aqui no olho, ó. E você vai, ou fazer só os três pontinhos e colocar ele nessa posição aqui. Ele vai dar uns meio centímetro aqui. E aí, você vai passar uma costura pra prender esse seu zíper. Com a câmera mais próxima, eu acho que dá pra entender melhor. Então, aqui, ó, você pode fazer uma marcação aqui, ó, com a caneta que apaga com ferro, com... Se você desejar, tá? Eu fiz essa marcação. Então, daqui pra aqui, dá meio centímetro. E aí, é a parte que você vai se guiar de onde você vai colocar, ó, posicionar essa parte do viés. Veja que o meu pezinho de máquina aqui, ele tá em cima, ó, da cramalheira do zíper. E é assim que eu vou passar essa costura, ó, prendendo. Eu posiciono aqui, ajeito aqui, ó, o meu dedo tá bem próximo. E aí, eu vou vir e vou passando essa costura, ó. Veja que eu tô guiando e o meu dedo tá aqui bem próximo, porque eu tô prendendo tudo isso aqui, ó. Posiciono. E aí, eu vou passando essa costura até o fim. E vai ficar assim, dessa forma. Bom, é nessa parte do molde aqui, que tem escrito a medida que eu coloquei do elástico. É uma medida que, pra mim, é uma medida que ficou bacana. Mas se pra você, você precisar ter uma medida maior de elástico, vai ficar a seu critério. Você vai medir esse elástico no seu corpo. E, de acordo com esse molde aqui, você coloca o molde no corpo, mede com o elástico. E aí, você faz a sua medida, tá bom? Isso aqui é a minha sugestão. E aqui, você vai ver que a alça, né, essa fivela, esse cadarço aqui, eu coloquei, assim, um metro e seis. Então, são cento e seis centímetros. Então, por quê? Porque você vai pegar a parte maior, noventa centímetros, e a parte menor, dezesseis centímetros. Então, tá aqui a medida. A medida do elástico, se você for usar, eu coloquei ali sessenta e seis, sessenta e cinco centímetros. Porque foi uma medida que ficou bacana pra mim, tá bom? Como eu disse, fica a seu critério. E aí, nessa parte aqui, agora, vamos entender como posicionar. Ó, veja que aqui tá preso só com o alfinete aqui embaixo. Ó, essa partezinha tá solta. Fizemos só isso até agora, ó. E aí, eu vou prender aqui de novo, só pra não sumir. É nessa hora aqui que você vai prender ou o elástico ou a sua alça, tá certo? Se você for usar o elástico, como que você vai fazer? Você vai posicionar o elástico onde você desejar. Eu vou dar duas medidas. Se você quiser prender pra deixar ele mais solto aqui, você pode colocar ele aqui no meio, tá? Você pode colocar aqui no meio. Eu uso o meu porta-dola com ele aqui em cima. Então, eu aproximo, ó. Veja que tá aqui. Eu aproximo e deixo ele rente com esse viés, tá bom? Essa é a minha medida. Então, como se você for pegar o elástico, você vai colocar esse lado do elástico aqui, vai trazer ele dessa forma, ó. Cuidado pra não passar ele embolado. E vai pegar a outra ponta e posicionar aqui. Então, se você for usar o elástico, essa costura você vai dar agora, ó. Posicionando, tá certo? Veja que ele tá aqui voltadinho, ó. Isso. Ele tá deitadinho aqui e aqui tá voltadinho. Pra cima, porque é a posição que fica no corpo da gente. E como eu disse, você pode posicionar no meio ou aqui. Todos os dois você vai passar mais ou menos o tamanho, ó, do seu viés, tá? Dá pra enxergar aí, né? Então, ele vai ficar mais ou menos um centímetro aqui, ó. Tá certo? Então, você vai encaixar ele aqui, que passe até essa partezinha aqui, ó, do seu viés, dá pra ver. Pra poder a gente bater essa costura aqui. Mas esse passo a passo eu não vou fazer com elástico, tá certo? Tá aqui a sugestão pra quem vai fazer com elástico. Eu vou usar a minha fivela de engate rápido. Então, eu vou abrir aqui. E pra isso, vamos ter dois lados pra poder passar essa fivela. Então, vamos entender direitinho aqui. Ela engate rápido, ó, porque a gente aperta ela aqui, ela solta. Ó, e aí engata, tá certo? E isso aqui, como eu disse antes no vídeo, você encontra em qualquer loja de bolsa. Essa partezinha aqui, ó, que é a partezinha que vai encaixar na parte da ponta, tá? A parte da ponta você reserva. Essa partezinha aqui, que é a do engate, a do encaixe, você vai pegar a partezinha de 16 centímetros do seu cordão, da alça de nylon, o que você estiver usando. Pode ser isso feito aqui em tecido. Importante que a alça que você for usar, a medida que você estiver aqui, é a medida que você vai pedir ao vendedor, tá certo? Então, por exemplo, aqui. A minha fivela, ela tem 2,5 centímetros. Então, essa passagem aqui tem que ser a de 25, a de 2,5 também, pra poder encaixar direitinho na minha fita. Entendeu? Bom, então nós vamos passar ela aqui, dessa forma, ó, pelo meio. E vamos fazer isso aqui. Agora, sobre o lado que vamos colocar. Veja que o meu bolso tá posicionado pra frente de vocês, tá? É como se ele estivesse aqui no meu corpo, ó. Eu tô aqui, ele tá no meu corpo. Então, você vai ver o lado que você quer o encaixe. Pra mim, é mais fácil pegar essa parte com a minha mão direita e encaixar a outra parte, ó. Como se fosse um cinto com a mão esquerda. Então, eu vou colocar ele na direção do zíper, ó, do cursor do zíper. Isso é importante, porque depois você pode botar na posição errada e se arrepender. Da mesma forma que eu disse a vocês, você pode escolher a posição. Você pode colocar ele no centro, tá? Ou você pode colocar como eu coloco, trazendo bem pra cima aqui. Ele passa aqui, ele fica aqui na medida do meu viés, passando um centímetro. E é essa a posição que eu vou colocar, tá certo? E ele vai ficar como uma pochetezinha. Então, ele vai ficar confortável pra usar tanto dentro da calça, ou com uma pochete pro lado de fora, como usar aqui na parte da barriga, na parte abaixo do peito, tá? Então, tá aqui essa posição, essa parte aqui. E com a parte de cá, agora o que nós vamos fazer? Você vai vir e passar primeiro aqui no encaixe, ó. No passador, tá certo? Vamos passar ele aqui pelo meio, ó. Tá aqui, a parte de cima tá vazia. E você vai trazer de volta. Passando aqui. Dá pra ver? Dá pra enxergar, né? Então, olha como fica, como se estivesse passando o cinto, tá? Passamos aqui no meio. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó. Fica um dedo, um... Deve ter um centímetro e meio de distância, ou dois centímetros. Eu vou levar na máquina e vou passar uma costura indo e voltando. Ó, aqui está. Então, passamos aqui. Olha a posição que ele fica, enfiadinho aqui por dentro. E aqui eu passei uma costura, ó. Fui e voltei, tá? Aqui na máquina. A posição que ele vai ficar aqui agora é assim, pra cima. A costura tá aqui em cima, né? Então, o que você vai fazer? Ah, outra coisa importante que eu esqueci de dizer é que como eu tô usando esse acabamento aqui, ele é em nylon. Pode ser o de algodão também. Eu faço a mesma coisa no de algodão. Eu venho aqui com o isqueiro, ó. Um fósforo e queimo as pontas, tá certo? As quatro pontas eu queimei com o isqueiro. Então, a posição tá aqui pra cima, ó. E aqui tá a parte da costura. Ele tá aqui. Vamos encaixar a ponta aqui que vai a parte do encaixe. Então, eu vou passar. Ele tem duas aberturas, ó. Ele tem essa abertura e essa. Eu vou passar ela aqui pela primeira abertura, tá vendo? E vou trazer e passar aqui nessa outra abertura de baixo. Dessa forma, ó. Vai ficar enfiadinho dessa forma aqui, tá? E aí, eu vou trazer e vou pegar essa ponta que ficou aqui e passar na primeira entradinha aqui. E vou trazer pra baixo, ó. E passar na outra pontinha aqui. Então, ela vai ficar, ó, como um cinto, tá vendo? Deixa eu trazer pra cá. Vai ficar assim, ó, tá bom? E aí, sim, eu vou virar ela aqui, ó. E vamos posicionar ela também aqui. Então, quando a gente virar aqui, isso vai ficar aqui no nosso corpo, ela vai vir e vai encaixar aqui com o cinto, tá certo? Então, agora, vamos pra máquina. Então, depois que a gente posicionar isso aqui, ó, tá aqui, eu vou passar ela um centímetrozinho aqui. Na direção que tiver aqui o meu viés, tá vendo? Dá pra ver direitinho. Vou cobrir. Se você quiser, pode até colocar um alfinete aqui nessa parte, ó. Pra ela não correr, tá certo? A minha costura vai começar por baixo, tá? Veja que ele tá voltado pra mim, pro meu corpo aqui na máquina. Eu vou começar a costura aqui por baixo. E onde é que eu passo a costura pra prender a minha alça? Eu vou passar essa costura aqui na beiradinha, tá? Aqui na pontinha. A costura reta. Ajusto bem aqui, ó, essa parte pra ela não correr. E vou passar... Aqui na beiradinha. Quando chegar aqui na pontinha, eu vou dar um retrocesso. E vou até o final. E vou dar mais um retrocesso quando chegar aqui pertinho do outro lugar do... Perto do outro viés. Então, a gente não passa a costura desse outro viés. Dei um retrocesso. E vai ficar assim, tá vendo? Bom, passamos esse lado, que é o lado de 90, essa partezinha aqui. E aí, agora, eu vou vir encaixar o outro lado. Que é o lado de 16 centímetros. Chega no curso até um pouco pra cá. Mesma coisa aqui, a gente pode prender com alfinete pra não correr. E passar essa costura reta. Então, quando chega nesse finalzinho aqui, ó, retrocesso. Que é pra poder essa costura ficar bem forte, tá bom? E tá pronta essa partezinha aqui. Como eu disse, você pode escolher se você bota em cima, no meio, fica a seu critério, tá? Aí, agora, você já pode pegar a parte que é o fundo do porta dólar. Então, aqui eu coloquei minha etiqueta. Tá aqui o tecido, a manta e o forro. O que eu vou fazer? Eu vou passar um zigue-zague em toda a volta pra prender os três. Vou lembrar vocês, de novo, isso eu digo em todas as minhas aulas. Como a gente vai passar viés, você não pode dar um zigue-zague grande. Esse zigue-zague seu tem que ser pequenininho, tem que ser bem na borda. Porque pra não atrapalhar e nem aparecer no seu viés, tá certo? Então, feito isso, ó, tá aqui costuradinho. Então, você pode vir aqui e passar o cursor. Deixa eu passar. Então, aqui passei o cursor. Lembrando que os dois estão na mesma direção. Porque, ó, ele quando tiver voltado pro meu corpo, eu vou abrir com a minha mão direita, tá vendo? Então, aqui agora é bem simples. Depois que você uniu esses três aqui do fundo, ó. Vem a direção que tá aqui. Você vai vir e vai ajustar, posicionar todo ele, todo o seu, essa partezinha que você fez aqui. Eu vou até prender os três aqui. E você vai passar um zigue-zague em toda a volta. Lembrando que essa parte aqui, ó, o viés, o zíper tá aqui, mas embaixo está, ó, arredondado. Então, você já pode também vir aqui e já arredondar, cortar isso aqui. Eu vou prender isso aqui com o viés, ó. Ou com o alfinete. Pra poder já vir nessa partezinha aqui, ó, e arredondar o meu zíper. Pra já ficar com acabamento e já finalizar a peça. E aí, como tá arredondadinho aqui, agora é só passar o zigue-zague em toda a volta. Pra que a gente possa vir e bater o viés. Então, agora é só finalizar com o viés. Tá vendo? A gente uniu aqui as partes, ó, uniu tudo e essa parte fica aqui em cima. Eu vou falar uma coisa muito importante a vocês. Eu desenvolvi esse projeto pra ser usado com zíper fino. Se você for fazer ele com zíper largo, você vai ter que ajustar o seu molde à medida do zíper. Porque você vai perceber que ele vai vir, vai ficar desproporcional essa parte de cima com a parte de baixo. Então, você, em sua casa, vai ter que ajustar se você desejar usar o zíper largo, ok? Isso fica por sua conta e a seu critério. Seguindo com o zíper fino, você vai ver que ele é muito mais confortável de usar, ó. Por causa do cursor pequenininho, ele vai ficar menos aparente no corpo, tá certo? Agora, vamos passar o viés. Outra coisa importante é que se isso aqui fosse o elástico, também não ia atrapalhar em nada. Ele estaria unido aqui, né, já. Então, era só você trazer, ó, o seu elástico aqui pra frente e unir tudo aqui pra poder passar, tá certo? Então, não ia atrapalhar em nada. E agora, nós vamos passar aqui o viés. Vou passar o viés virando a minha peça. Então, eu vou deixar o encaixe do meu viés. Vou começar por aqui. Então, eu começo dobrando o viés. E vou seguir aqui na medida de meio centímetro, que é essa marcação do viés, tá certo? Então, ó, a gente vai passar o viés de toda a volta. Você tem que lembrar que essa parte aqui, você não vai costurar, né? Não vai, ó, não esquece, porque ela não é pra ficar assim. Você vai sempre tá colocando ela aqui pra baixo e vai passar o viés. E aqui a mesma coisa. Você não deixa ela assim. Você vai virar pra baixo e passar o viés. Aí, quando chega aqui no finalzinho, ó, do viés, a gente começou aqui com ele dobrado. Veja que eu passo um pouco, ó. Passo, chega aqui, eu dou uma cortadinha. E finalizo, passando essa costura até o final, tá certo? Agora, o importante é você ajustar se ficou qualquer sobra aqui. E vamos virar esse viés para rebater a costura e finalizar a nossa peça. Aí, nós vamos virar. E o que eu digo em todas as aulas, deixa isso aqui, ó, bem esticadinho. Você vai trazendo o seu viés e vai ajeitando, ó. Olha a posição, eu passo o dedo assim. Bem esticadinho, você vira todo o seu viés. Pra que a gente possa agora rebater essa costura. Então, depois de rebater a sua costura, está pronto o seu porta-dola. E aqui está a nossa peça pronta. Como eu disse, eu usei aqui, olha, a alça regulável, mas você pode usar elástico. A medida vai ficar a seu critério, a critério do seu cliente. Então, você mede isso no corpo do seu cliente ou no seu corpo. Existem duas formas de usar esse porta-notas, tá certo? Você pode colocar ele aqui no corpo, dessa forma, e usar por baixo da roupa, né? Ou colocar ele mais aqui e usar essa parte pra dentro da calça, cobrindo com a blusa. Ou você ainda pode usar ele como uma linda pochetezinha aqui. Eu, por exemplo, nos parques que eu acabei de visitar lá em Orlando, eu colocava aqui e cobria aqui com a blusa. E é uma peça super útil. Vou mostrar aqui outra coisa sobre os bolsos. No bolsinho da frente, cabe até o seu passaporte, tá certo? E aí você pode usar no bolsinho maior as suas notas. Isso vai ficar a seu critério até do que você anda nas suas viagens ou no seu dia a dia. Cabe cartões, tá certo? Tudo nesse bolsinho da frente. Então, como eu disse que eu usei essa peça, eu fiz ela pra poder viajar pros parques em Orlando. Uma sugestão que eu dou é quando você for para as montanhas russas, você pega o seu celular, você não precisa estar deixando lá nas caixinhas, você guarda seu celular aqui dentro, olha, do seu porta-notas. E aí o resto dos documentos aqui, dinheiro. E aí você é só curtir o parque com essa pecinha linda aqui em você com tudo e segurança, tá certo? E eu vou desejar pra vocês que essa peça seja enorme no seu ateliê, da mesma forma que ela era o meu. Não deixe de conhecer as minhas aulas virtuais acessando www.carinauzeda.com.br e eu espero vocês nas minhas próximas aulas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí